Oi gente, tudo bem com vocês? E hoje a gente vai brincar com o Masha e o Urso. Vocês lembram lá naquele vídeo da ambulância da Masha que eu prometi que eu ia trazer mais brinquedos dessa linha? Pois é, eu cumpri minha promessa porque aqui está um brinquedo super legal que é o aniversário da Masha. E hoje eu vou brincar com ele, com vocês. Eu tô super ansiosa porque é muito divertido. Mas antes de começar o vídeo, se inscreve no canal pra ficar por dentro de todas as novidades porque sempre tem coisa legal. Então eu vou fazer juntinho com vocês o unboxing do brinquedo do aniversário da Masha. Então, vamos lá. Olha que legal. Vem a Masha aqui, ó. Sempre fofinha. Todos os acessórios de aniversário dela. Esse balão roxinho super fofinho. Esse bolo também que eu achei super legal. Que é o bolo do aniversário dela. E aqui tem os brinquedinhos que ela ganhou de um urso. Tem esse ursinho de pelúcia. Esse trenzinho. E também esse coelhinho de pelúcia. E é isso, olha. Aqui estão todos os acessórios do aniversário da Masha. Que eu achei eles super legais. E olha só. Quando você aperta aqui nessa região da barriguinha da Masha, Ela toca a música original do programa. É muito legal. Olha só. Sabe, tudo isso daqui tá me lembrando uma coisa. Tem um episódio no programa da Masha que chama Uma Vez Por Ano. E pra quem já sabe como que é esse episódio, é super legal. Mas pra quem não sabe, eu vou dar uma explicadinha rápida. É assim, a Masha sai por todo lado. Toda ansiosa do jeito que ela é. Contando com seis meses de antecedência sobre o aniversário dela. Com todo mundo que ela encontra, ela sai falando. Foi mais ou menos assim. Ei, você! Não se esqueça do meu aniversário. E você? Não se esqueça do meu aniversário, hein? Ei, você também. Não se esqueça do meu aniversário. Poxa, por que que ninguém apareceu lá em casa? Ah, eu fiquei avisando todo mundo antes. Já sei! Será que eles estão lá na ambulância? Eu vou ver. Uou! Ah, não tem ninguém. Ah, meu Deus. Não, não tem ninguém aqui. Realmente não tinha ninguém lá na ambulância. E a Masha ficou cada vez mais triste. Mas quando ela começou a chegar perto da casa do urso, ela começou a ouvir uma música bem animada. E aí ela resolveu entrar. E vocês não vão acreditar. Sabe o que estava acontecendo lá dentro? Uma festa surpresa para a Masha. E todo mundo estava lá. O urso, os lobos e vários amigos, comemorando o aniversário dela. Uau! Uma festa surpresa para mim! Parabéns, Masha. Ei, tudo de bom para você. Parabéns, Masha. Ai, eu achei que vocês tinham esquecido do meu aniversário. Claro que não. Você é tão especial que como a gente poderia esquecer? E... Tudo isso é para mim? Claro que é. Nós gostamos muito de você, apesar de tudo, né? É verdade. Então, deixa eu ver. Uau, tem tudo isso. E olha esse bolo que gigante. Eu adorei. Sério, vocês são demais. Obrigada. Uuuuh! Eu adorei a nossa história com o aniversário da Masha. Mas uma das coisas que eu mais amei foi os detalhes dessa casinha do urso. Eu achei incrível. E eu vou mostrar agora para vocês. Aqui tem os personagens. Eu vou tirar para poder mostrar melhor. Aqui a gente tem uma poltronha super fofa, que é a Masha e o urso. Os dentes são para assistir TV. Tem um tapetinho aqui. E eu achei incrível isso daqui, porque além desses objetinhos super fofinhos que tem, tem bule, tem panela. E aqui dentro também dá para abrir, ó. Tem pãezinhos aqui dentro. É como se fosse uma mini dispensa. Que dá para você guardar várias coisinhas. Então agora eu vou mostrar para vocês a parte da frente da casa, que eu também acho muito fofo. Está aqui, ó. E a porta, ela abre. Eu acho isso muito fofo. E também tem, está vendo essa travinha aqui, ó? Sim, ela fecha. Ela tranca a porta da casa, ó. E aí não dá para abrir. E agora eu vou mostrar para vocês como fica a casinha do urso fechada. Então a gente abaixa isso daqui, abaixa isso daqui e levanta isso daqui. Olha que demais. E você, já participou de alguma festa surpresa? Então me deixa aqui nos comentários como e onde foi. E também se você gostou do nosso vídeo de hoje. Então é isso. Um mega beijo. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. E não se esqueça de se inscrever no canal.